Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. História pro problema Morena, eu viajei no seu olhar Quem diria uma louca Foi deixar se reparar No P.W.L. é foda E é daquela última vez Se mesmo enxergar o coração Me inspiração, vacação Falou Falou Falou